A Escola de Música Municipal de Caxias está com matrículas abertas para os cursos de Iniciação Musical em Violão, Teclado, Bateria, Falta Doce, Instrumentos de Supo, Bocal e Palheta, Técnica Vocal, Cavaquinho e Acordeon. As inscrições seguem até o dia 20 de fevereiro. Os interessados podem solicitar o formular online através das redes sociais da Secretaria de Cultura ou da Escola de Música Maestro José Infrazão. As aulas estão previstas para o dia 21 de fevereiro e a escola encontra-se sediada no anexo do Ginásio de Esporte João Castelo, onde acontecerão os cursos no período da manhã, tarde e noite. A Escola de Música